Ainda sobre essa questão dos direitos, só voltando antes da gente seguir com o Palmeiras e atualizar as negociações do Richard Rios e também dos outros jogadores, do Arthur, na questão dos direitos de imagem, o clube sabe que está perto de virar para o terceiro mês, como eu falei anteriormente, chegou a acontecer em outro caso de estar perto de virar o terceiro mês e pagar um mês, e a parte dessa questão dos direitos de imagem, o nosso Tiago Braga, que é repórter aqui do All Sport, traz uma outra informação de que o São Paulo pegou 33 milhões de reais em empréstimos em bancos isso já foi aprovado até pelo Conselho Deliberativo segundo a informação do nosso repórter o Tiago Braga, então recentemente houve essa aprovação dos empréstimos. Não que essa situação esteja conectada com o direito de imagem, mas é um contexto importante para você entender a situação financeira do clube, e claro quando o campo não consegue atingir os resultados tem a consequência financeira seja por falta de premiação, seja por falta de arrecadação de bilheteria ou outras coisas, mas o ponto é o que o PVC citou anteriormente, não dá para você contar com uma coisa para depender da outra no quesito de pagamento mensal dos jogadores. É a questão de você ter contato o São Paulo não está justificando as pessoas com que eu conversei não justificam nada não tem justificativa atraso do salário por que está atrasando? Olha, a gente teria mais 10 milhões de reais de uma projeção porque 5 milhões de reais pelo título e mais as arrecadações de quartas de finais de semifinais e finais então seriam 3 jogos arrecadação de 3 jogos e 50% de cada uma porque a renda é dividida no Campeonato Paulista e mais a premiação da Copa Sul-Americana se tivesse o título da Copa Sul-Americana seria um dinheiro que também o São Paulo teria contado a situação estaria diferente esse é um outro ponto importante que se fala, se conversa no São Paulo, como a Copa Sul-Americana mudou muita coisa no São Paulo do ponto de vista econômico estamos falando disso São Paulo entende que se tivesse o dinheiro da premiação do título da Copa Sul-Americana não estaria atrasando o salário atrasando o direito de imagem o salário está em dia e aí, de novo ninguém está justificando apenas tentando dizer olha, se tivesse tal dinheiro não teria acontecido esse atraso e do outro lado se o São Paulo tivesse conquistado a Copa Sul-Americana o Rogério seria um técnico cogitado para a seleção brasileira o relacionamento com o elenco talvez fosse melhor em função de ter tido uma vitória talvez o diretor de futebol Carlos Belmonte pudesse ser um nome cogitado para a sucessão na presidência um monte de coisa teria se transformado no São Paulo não fosse aquele jogo de Córdoba que é o que na época inclusive eu estava lá na Argentina fazendo a cobertura fiz uma pergunta para o Rogério na entrevista coletiva sobre o que significava aquele jogo o Rogério definiu acho que de uma maneira muito feliz ele falou são 90 minutos que definem dois anos porque era o ano anterior de 2022 terminar com esse selo do título e o de 23 pela grana parte financeira de tudo isso que o PVC detalhou que para além de ter perdido a Sul-Americana que é um título e isso é o mais importante para um clube de futebol você deixou de ganhar 5 milhões de dólares como campeão da competição que dava cerca de 27 milhões na época deixou de ir para a fase de grupos da Libertadores que representam uma premiação importante jogo a jogo além do ponto de vista de bilheteria e deixou de disputar a Recopa Sul-Americana contra o Flamengo campeão da Libertadores o que também renderia mais premiação e mais dinheiro de bilheteria então o bolo dessa grana a conta chega agora com esse atraso dos direitos de imagem não uma coisa somente ligada a outra como o PVC bem explicou mas também ajuda a entender o contexto e aí e aí e aí